Estejam bem, nós estamos bem. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô dentro do caminhão, ó. Olha que visão maravilhosa, gente. A gente abre a cortina o caminhão e tem essa visão, ó, do rio. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. Parece que ele tá dirigindo. Tá chovendo aqui hoje. Começou é umas 4 horas. Tá chovendo até agora, às 6. Olha que, meu Deus. Isto aqui é de dentro do caminhão. A balsa, a gente tá em cima da balsa. Tá bom. Mais caminhão. Mais caminhão. Que legal, ó. Que vista maravilhosa. Eu amei isso aqui. Que passeio bom. Ó. Lindo, né? Esse barulho de motor é da câmera fria. Faz esse barulhão. Pra vocês, ó. Ó. Não sei se vai dar pra ver direito. É escuro, ó. Aqui, o outro lado, ó. Tá chovendo, viu? Uma coisa aqui. Olha, ele é um só. Tava deitado ali, ó. Aí, essa visão aqui, ó. A gente tá indo pra Manaus. Esse rio, o nome dele é Madeira. Mais adiante, a gente vai pegar o Amazonas. O rio Amazonas. É isso aí, gente, ó. Linda a natureza, né? Tchau.